O jovem Jean de 25 anos trabalhava como operador de PC e segundo amigos nas redes sociais, o rapaz estava muito feliz com a profissão. O corpo de Jean foi encontrado por volta das 12 horas do último domingo na linha da balsa, próximo ao município de Novo Mundo. Ele foi encontrado cerca de 20 metros da ponte e com capacete ainda na cabeça, o que reforça a hipótese do acidente. Mergulhadores, logo após encontrar o corpo, localizaram a motocicleta, uma Honda Bros vermelha. A moto estava a 4 metros de profundidade. Polícia técnica, corpo de bombeiros e polícia civil estiveram no local do ocorrido. Como já foi dito, Jean tinha apenas 25 anos. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda. Kaique Resnizek publicou em luto. Poxa cara, logo você. Grande parceiro, estudamos juntos. Fizemos altas bagunças, altos rolês juntos. Não dá para acreditar que você partiu assim. Descanse em paz, meu amigo. Que Deus possa confortar e amparar cada um de nós e seus familiares. Fernanda disse também nas redes sociais. Você sempre estará em nossos corações. Você pode ter certeza que você fez muitos e muitos amigos aqui na Terra. Sua partida deixou muitas pessoas abaladas e sem chão. Meus sentimentos para todos os familiares e amigos. Jean era pai e havia completado 25 anos no último dia 21. Música Tchau! Música Obrigado.